E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Andrik e vamos continuando com o Kuma Squadra, diretamente de onde nós paramos. Eu coloquei aqui o arma como agência, eu coloquei a conversão de fator 7 de fator de conversão de fãs, 5 de fator de conversão de fãs que veio no aleatório, então já é bom. E aqui eu coloquei mais dano com o mecha porque a gente vai usar o mecha, apesar de que eu podia colocar isso aqui que dá mais dinheiro. Mas dinheiro agora no momento não vai ser tão importante, não é tão necessário, é mais se eu quiser mesmo. Agora que já temos isso, não tem muita coisa aqui pra falar, então já vamos direto pro episódio. O Sansão de Colin O Lorde Gaga foi muito longe agora, ele tirou o urso Colin da internet e o mundo ficou de cabeça para baixo por um instante. Tá, antes disso, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Tira isso aqui, perfeito. Porque eu quero fazer uma coisa, vocês vão entender daqui a pouco. Tá, instrução de direção, derrote um monte de chefe com assalto, ou seja, se eu não me engano é caiu né? É, aí o que é o assalto. Mantenha o esquadrão inteiro em pé, ok. Mantenha a Jay em pé. E derrote um monte de chefe com ataque finalizador. Tá bom. Derrote um monte de chefe com ataque finalizador e alcance combo de 7. Ah, isso aqui é fácil. No vídeo anterior eu consegui o combo 9, ganhei até a conquista, então agora é bem mais tranquilo. E aqui a gente tem lutas de robô, como já dá pra ver ali, e temos um membro convidado para as filmagens, que é esse Jay. Então vamos começar e olha que legal. Eu fiz o upgrade no computador, coloquei um pouquinho mais de memória, finalmente consegui. Então olha a velocidade que foi isso, é muito bom. Não tive muito tempo para treinar desde que cheguei aqui. Estar com Elite Clássicos é legal, eles são boas pessoas. Mas às vezes eu só quero ficar sozinha. E o Esu não deixa. É, tinha que ser o Esu. Bem, acho que já era. Opa, Tami, oi. Eu não sabia que você estava aqui. Quer dizer, eu podia ter visto pelas câmeras de segurança, mas eu não vi não. Uhum, sei. Olá, oiço. Então, ahm... Sim? Você sabe qual o nome original do Pac... Você sabia que o nome original do Pac-Man era Pac-Man? Que? Deixa quieto. Você gosta de café? Sim. Legal. Eu estou sonhando. Eu vou deixar você sozinha para sempre agora. Valeu. É, o Esu não deu uma bola dentro. Olha o carinha que tira as fotos aqui. É, não deu muito certo. Às vezes parece que o Esu... Às vezes parece que é o Esu contra o mundo. Ah, não. Me lembrei agora de Scott Pilgrim. Eu vou aproveitar que eu tenho esse espaço aqui e eu vou falar. Enquanto isso, no Parque Nacional, eu vou dar uma pausa e fazer o meu momento nerd, porque eu sou fã de Scott Pilgrim. Eu já assisti o filme e só. Eu não li HQ. Eu sei, eu sou uma decepção, mas eu gosto pra caramba de Scott Pilgrim. E eu já vi o jogo e tudo mais. Só que voltando ao assunto. Eu tenho filme, tem HQ e tem agora a série da Netflix, que é Scott Pilgrim Takes Off. Ou Scott Pilgrim, a série, como ficou aqui no Brasil. É muito bom. Eu recomendo. Se vocês estiverem em Netflix, assistam. A dublagem tá muito boa. Eles pegaram quase todos os dubladores que fizeram a dublagem do filme e colocaram lá. Salve uma voz ou outra que eu percebi que não é igual a do filme. Mas ainda assim, eles conseguiram manter quase todo o elenco do filme. E isso foi muito bom. E pra quem já assistiu o filme e fica, ah, vou ver só uma versão animada do filme. Não. É uma história totalmente diferente. Começa como Scott Pilgrim, normal. Mas depois vai mudando. E o final é totalmente diferente. Eles fizeram uma adaptação e também um novo Scott Pilgrim, vamos dizer assim. Eu gostei pra caramba. Recomendo fortemente. E uma curiosidade, aproveitar esse momento nerd, porque eu não vou ter sempre esse momento pra poder falar. Scott Pilgrim, o filme, Scott Pilgrim contra o Mundo, que é o filme. Até mais ou menos a parte da luta contra o Matthew Patel, foi feito tudo baseado no quadrinho. Depois, eles apenas fizeram, eles inventaram, porque eles não tinham mais o quadrinho. O criador do quadrinho, que eu não vou lembrar o nome, ele tava fazendo a HQ. E aí chegou nesse momento que acabou. Porque ele ainda tava produzindo. Então o que ele fez? Ele mandou um e-mail pros criadores do filme, pros cineastas e tudo mais. Eu vou chamar de desenvolvedores, porque foi muito mais fácil. Ele mandou um e-mail pros desenvolvedores, explicando como é que seria todo o processo, a história e tudo mais. Ele fez um roteirozinho para o filme, pra eles saberem que rumo tomar no filme e tudo mais. Então até a luta do Matthew Patel, é totalmente feito pelo criador de Scott Pilgrim. E depois da luta do Matthew Patel, é tudo feito com base no que o criador da HQ fez. Ele escreveu tudo. Então por isso que o filme, ele não é muito... Ele fica muito raso depois de um tempo. É exatamente por isso. Eles começaram a inventar, começaram a usar a experiência que tinham pra poder colocar em cima do que foi dito pra eles, do e-mail que foi enviado pra eles. Então é por isso que tá aí essa curiosidade. Mas vamos voltar ao Chrome Squad. Enquanto isso, no Parque Nacional... Esse parece ser um ótimo lugar para dançar o Tiquinho. Além da... O mais terrível urso já feito quer começar a dançar. É o urso que pertence ao Colin. Ele se parece muito indefeso e inocente. Mas quando começa a dançar, ele consegue controlar todas as mentes mais fracas da área. Definitivamente é um trabalho top de linha do Lorde Gaga. Será que o Elite Clássicos vai chegar a tempo de colocar um fim nessa dança mortal? A Dami chegou primeiro. Parei mesmo, urso de Colin. Volte já para o local de origem. O esconderijo do Lorde Gaga. Não me ameaça, Elite Clássicos. Ou então... Ou então o que, Bola de Pelos? Vocês virão. Tá, instrução em geração. Derrote o Moshé, Fica ao ataque com o assalto. E mantenha o esquadrão inteiro em pé. Tá, a Yu tem que derrotar ele. Vamos fazer o seguinte... Eu já vou derrotar esses daqui que estão atrás. Eu vou derrotar esses daqui que estão atrás. Isso, você vai ajudar. Oi. Esses dois já vão derrotar ele aqui. Chaps, você vai ajudar a Yu. Por que eu? Por que eu? Ah, dá para chegar nele e você também consegue chegar. O ruim é que é onde o Edric chega. Ah, Edric. Tá, vem aqui. Dá mãozinha. Dá pézinho, na verdade, para cá. Para cá. E... Toma! Ah, que duplo. Ele foi derrotado. Ela se curou. Perfeito. Mesmo precisão. Errou. Excelente. Acerto, mas não tem problema, não. Me desafie. Esse dele vai ser chato depois. Dança da morte. Ah, foi do cantinho. Hum... Tá bom, vamos lá. O Esu, você não chega até ali. Daqui o Ui consegue te bater, né? Consegue? Claro que consegue. Agora vem o Esu para cá. Isso. Pula. Era para pular ali. Joga para cá, tela. Isso. Que arraiga. Você consegue chegar até aqui. Tá bom, vai. Bate com o Ui. Ah, não. Não bateu. Hum... Tá. Hum... Tá, faz o seguinte. Como eu... Eles vão apanhar muito aqui. Vamos acabar com esse daqui. Ami, você vai acabar com esse aqui. Não derrotou. Mas tá bom. Eles vão bater bastante agora. Toma o counter, esse já era. Perfeito. Me desafie. Eles falaram juntos, até me perder a fala dela. Lança da morte. Esse urso é muito perigoso. Ele tá me causando um de dama. E ele já tá pronto pra ser finalizado. Tem que ter cuidado com ele. Ele é muito perigoso. Tem que ter cuidado com ele. Tá, agora... Hum... Começou. Já que você ficou aqui... Vai você e o Ui em dar uma surra nesse aqui. Ótimo. Chaps, você... E aí, Ui... Dá uma surra nesse. Ah, diminuiu esse dano. É, daqui não tem muito o que fazer. Pode ir pra cá, porque não tem muito o que fazer. Agora você... Pode até bater nele aqui. Não vai adiantar muito, mas vai afastar ele um pouco mais. Vai ajudar. Eita, me desafie. Toma um counter. Dança da morte. Eita, o urso vai me derrotar. Hum... Cara, vai ficar um turno atordoado. Hum... Tá, derrota ele. Pra se curar. Você vem pra cá. Vai curar um pouquinho o Edric ali. Hum... Vem o Owen. Isso... Não, eu vou jogar a Yu aqui. Não, não, não. Fazer isso mesmo. Recal, isso... Como causa bastante dano nele. Isso. Assim, a gente já derrota de uma vez. Me desafie. Dança da morte. Oh, você vai derrotar o Edric assim. Esse urso é muito forte. Eu acho que eu não vou conseguir, não. Esse urso é muito forte. Eu só não posso chegar muito perto. Tá, vou puxar pra cá. Amigos da Elite Clássicos. Unidos. Você vai vir até aqui. Vai acertar ele com a espada do dragão. Perfeito. Agora... Isso. Você vem pra cá. Fiz a cooperação. Eu vou fazer o Owen chegar até aqui. Os estonteantes. Faz isso aqui. A Yu não vai conseguir chegar lá, então... Agora ela consegue, não. Pronto. Pronto, faz isso aqui. Agora ela tem que chegar lá. Tu não quer chegar, né, garota? Faz o seguinte. Faz isso aqui. Atropela ele. Agora... Perfeito. Você e o Owen derrotaram ele. Todas as instruções de direção foram feitas com sucesso. Isso foi um tanto quanto engraçado. Ele ainda tá meio... Tá com um bug aqui. Calem-se. Não era nem minha forma final ainda. De repente, um ser amigável vem correndo na direção da Elite Clássicos. E você ainda consegue ouvir algumas palavras que ele vem gritando. Não! É a... Só! Mas simplesmente não faziam sentido. Depois de correr muito e gritar ainda mais, o ser começa a se aproximar até que entre em cena. Não ameacem o urso! Era isso que você gritava? Acho que é dado demais. Quem é você? Me desculpem. Não me apresentei a vocês. Meu nome é Jay Santos. Eu sou um dos engenheiros de campo da Engine que vocês estão usando. Tive que me hackear dentro do jogo para avisar vocês para terem cuidado com esse urso. Quebra da quarta parede. Ele não é só mais um urso qualquer. Os testes em 2D me fizeram acreditar que ele se tornaria um inimigo totalmente apelão. E jogando pelos flashes de luz, eu acho que realmente já é tarde demais. Ah! E ele ainda está confuso. Que maneiro. Todas as luzes começaram a piscar. E de repente... Um apagão por completo. Piste. Acho que começou. Eu devia ter vindo antes. Desculpa, Elite Clássicos. Sem problemas, Jay. Não se preocupe. Um russinado muito alto de repente começa a ecoar pela área. Alguma coisa realmente está acontecendo durante esse apagão. O urso de Colin se transformou. Venham agora, seus humanos fracotes. Ele se transformou nesse urso gigante. Nossa! Eu avisei. Fim de jogo, Elite Clássicos. Se você é muito apelão, o que você precisa de tantos lacaios? É o que? É apelão porque você consegue invocar muitos lacaios? Ei, espera um minuto. Se você é realmente apelão e super forte, como o Jay disse... Por que então você precisa de tantos mínios? Você tem medo da gente? O quê? Ah, que audácia como ouça! Eu sou a maior das calamidades! Não! Mandou bem, Uessu! Mantenha o Jay de pé. Derrote o monstro-chefe com ataque finalizador. Tá, vamos ver você. Seu ataque é fraco. Seu crítico é pior ainda. Você não tem esquiva e nem revidar. É bem fraco. Tem 600 de vida, pelo menos. Tem... Isso aqui não é um símbolo do... Se eu não me engano, isso aqui é um símbolo do Knights of Pen and Paper. O Plus One, que é o primeiro jogo. Sei lá. Bom, ele pode debugar. O alvo até 4 quadrados de distância recebe 50% a mais de dano por um turno. Hum, 3 turnos de recarga pra usar. Tá bom. Acho que você não precisava chegar tão perto, né? É, já era. E buga! Ótimo. Owen. Faz o seu combo. Já tá no máximo. Mas tudo bem. Adaga trovão. Agora conseguir o Jay de ser a coisa mais fácil. Ó, jogou ele pra longe. Oi, mas... A gente precisava dele por perto. Tá. Todo mundo consegue chegar pra lá? Não. Menos ainda. Não consegue. Tá. Faz o seguinte, Edric. Você vai vir pra cá. E aí você vai atacar todo mundo. E aí fica um pouquinho melhor. Dá pra chegar até aqui. Propela ele. E aí você pode usar o seu chute rotatório. Chega ele um pouquinho mais pra cá. Ame consegue chegar até aqui. Hum... Tá, o seu... Recarga. Já recarrega. E aí ela já recarrega isso aqui. Como ela ainda não tá precisando de vida. É melhor. O seu vem pra cá. Jayante de tiros. E eu quero proteger ele. Mas que eu tô atacando todo mundo pra esse ponto. Ah, por enquanto... Eu vou deixar assim. Eu vou usar por enquanto o Arc Flash. Ferida profunda. Eita! Calma aí, Fih. Que isso? Que agressivo. Hum... Tá aqui o Edric consegue acertar ele. Ótimo. Hum... Chaps Kurayu. Um Healduken. Tami. Hum... Recarga de habilidade. Eu derrotar um inimigo. Ah, só eu derrotar. Esqueci. Estilo do dragão. Ataca ele. Normal, vai. Me deu um chutinho. Agora, todo mundo aqui. Tá de boa. O Jay eu não vou deixar atacar. O Jay vai ficar aqui no cantinho por enquanto. Todo mundo aqui acerta mais ou menos a distância. Alô, o Jay vai ficar aqui perto. Junto da Yuu. Hum... Você consegue... Consegue acertar ele. Perfeito. Então. Vou usar isso aqui. Sério que por um eu não consigo. Por um! Lazo ícone. Agora consigo. Todo mundo acerta ele. Menos aí. Meu counter. Você for assinou, hein? é o counter quando acertou morte é focou no edric não mantém o dia em pé quanto dia tiver em pé tá ótimo e recarga de habilidade filha vai com o estilo do tigre curar tua vida tá vem para cá junto aqui junto com isso aqui perfeito agora vocês você vai bater com isso aqui só para causar um pouquinho mais de dano ótimo deixou estonado os três vão bater com ataque triplo excelente chaps você também consegue acertar na verdade só precisando curar tá aqui ele consegue curar todo mundo no círculo da amizade vai excelente jeito fica aí tá acertou ele dança da morte acertou o jay mas mas não foi nada tão tão problemático não tá tudo bem humm tomo um chute atatório ou você pode atacar ele normal edric aumenta a força excelente 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 depois eu vou dar uns tapinhas aí nele perfeito o jay já pode debugar humm tá fica aqui jay no próximo turno você vai debugar ele ó ele vem para esse canto e bate nele isso vai ficar livre perida profunda tá bom tranquilo oeuem vem para cá oeuem vem pra cá Edri fica aqui nesse cantinho Chaps fica nesse daqui O Izu fica nesse Então você é da equipe, mais que você não vai atacar, você vai ficar aqui também Iyu E isso aqui é só de sacanagem com ele Não vai mudar o dano E bugar E agora o Izu Todo mundo consegue Não, infelizmente não Então, ataque finalizador Todo mundo de capinha Bora pro sofá O Izu Perfeito Não consigo acreditar Vocês conseguiram Voltarei ao meu laboratório agora Não esperava por isso Belo trabalho, Elite Clássicos Obrigado por nada Agora eu lhe apresento minha forma final Que situação estranha Mas enfim Se o Jay saiu de cena É porque ele sabe que agora nós levaremos uma boa É verdade Vamos seguir então com isso Pega o Chroma Kill, Izu Tem que fazer sete combos E ainda tem o tigre e o dragão Tem que falar da grão Da grão Um Dois Três Quatro Cinco Seis Ou nove de nove Sete, oito Nove Dez Dez Eu consegui um perfeito com dez Caraca Eu sofri antes pra conseguir aquela conquista Agora foi bem tranquilo Tá, toma mais um soquinho Agora você não vai ser mais humilhada Como você foi no primeiro turno E eu vou te dar a chance de atacar Vou dar uns seis golpes em você E agora você vai perder pro tigre e dragão Excelente Agora eu vou usar literalmente Um ataque finalizador Qual que eu uso? Ah, acho que eu vou usar a bazuca Esse aqui também é um golpe final Trinta Esse aqui Trinta Quatro Tá bom, vai Fazer isso Mais um e ele gera Uh, errei Tá bom, vai lá, ataca Perfeita Perfeita Ah, só pra não dar aquele Perfeito Oh, não Eles não tomam dano Ah, que chato Não E agora eu faço cromático Só porque é legal Finalizado com sucesso Nem que podiam ter colocado a Tummy aqui também Seria legal Eu podia ter feito de Perfect Mas É, precisa não Acho que nem tem conquista pra isso Então nem preciso me preocupar Ah, ganhei pouca coisa Mas tá bom Arroba Matias Burgoyne Estava curtindo Elite Clássicos Até o bem vencer o final Ah, esse cara até sempre é fazendo isso Arroba Gusfune Arroba Crunchman61 Tô vendo Elite Clássicos também É viciante Arroba Leo Chan O Elite Clássicos Inc Defensores da Terra Contame Vocês são incríveis Arroba Andres MC Hype por Elite Clássicos Depois de ler a resenha do último episódio Hum É Eu esperava um pouquinho mais Mas tá bom Jogo salvo Acho que eu vou pegar esse dele de novo O ruim de fazer isso que eu tô fazendo É que se você pega Se você pega por uma semana E vem alguma coisa boa Que você quer usar no próximo Aí não tem como Tem alguma coisa aqui na loja Nada na loja Na oficina também não tem nada de tão interessante Que eu posso usar Bom É isso Eu vou finalizando esse vídeo por aqui Muito obrigado a vocês que assistiram Espero que vocês tenham gostado Se dá tudo certo Semana que vem também Teremos mais episódios de Chrome Squad Tá bem corrido Mas É isso Eu vou postando conforme vai sendo possível Agradeço aos membros da EC Que são bem pacientes comigo Principalmente Agora que eu não tô conseguindo postar direito Muito obrigado a vocês que assistiram Até aqui Meu canal principal tá na descrição do vídeo Caso vocês queiram conferir Obrigado a todo mundo que assistiu E até o próximo vídeo Aqui no canal da Elite Clássicos Tchau 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 Tchau